Ah! Semi, você poderia lavar a louça, por favor? Ah! Eu não tenho um minuto pra relaxar! O que há de errado? Eu lavei a louça há três dias! Ah! Realmente! Eu mesma deveria fazer isso e você pode ir em frente e fazer uma medalha de herói para si mesmo! Desculpe! Alguém deu um polegar pra baixo em nosso vídeo! Eu sou totalmente estressado! Às vezes eu quero ser um camaleão para desaparecer de todos os problemas! Sim, Semi, parece que você precisa de algo para desestressar e manter a calma! Espere! Você disse que gosta de camaleões? Sim! Bem, eu não vou te transformar em um camaleão, mas logo você terá seu próprio brinquedo camaleão anti-estresse! Já posso sentir minhas células nervosas se restaurando! Oi, pessoal! Hoje faremos um camaleão automato anti-estressante de brinquedo! Muitas pessoas certamente precisam de algo para manter a calma, certo? É verdade! Com o que começamos? Bem, eu comecei há um tempo! Estou cortando o quarto modelo do nosso camaleão! A propósito, eu pintei o papelão de verde! Quarto? Por que precisamos de tantos? E quando você conseguiu fazer isso? Enquanto você estava preso com seu telefone, eu já fiz estes modelos! O que acha? Incrível! Será que precisamos colá-los? Sim, mas primeiro os pintamos e depois os colamos juntos! Para fazer o brinquedo anti-estresse, você precisa se estressar um pouco no trabalho! Na verdade, eu não fiquei preso no telefone à toa! Ah, é mesmo? Conte-me mais sobre isso! Eu li alguns fatos interessantes sobre o nosso personagem principal! Você sabia que os camaleões podem revirar seus olhos independentemente um do outro? Ah, sim! Nosso camaleão pode observar simultaneamente a pipoca e o felpudo! Ah, esse é um bom conhecimento, Semi! E eu terminei de colar a primeira parte e agora vamos precisar... De um arame retorcido! O alço! Seus dedos estão tão bem treinados que agora você pode dobrar metal? Não! Por que arriscar seus dedos se temos um alicate? Para que serve esse palito de madeira? Se você leu sobre camaleões, provavelmente também aprendeu que eles têm uma língua longa! Se eles têm uma língua, também deveriam ter pernas! Na verdade, junto com o segundo palito, esta língua forma o principal mecanismo funcional de nosso brinquedo! Vou mostrar agora! Aqui, controlando o palito dentro do camaleão, também podemos controlar a língua! E colocá-la para frente e para trás! O nosso animal anti-estresse precisa de pernas! A teoria realmente teve um impacto positivo em você! A primeira perna está colada! Bem, vou terminá-la! Então, eu vou começar a criar a caixa para que nosso camaleão se sente! Então, pessoal, está na hora de começar a trabalhar no mecanismo principal! O mecanismo principal? Perdi alguma coisa? Aqui! O camaleão agora parece mais real! Oh! Isso é uma varinha de condão mágica? Espinheiro e pena de fênix! É quase mágica, de fato! E vai desempenhar um papel importante em nosso mecanismo! Muito em breve mostrarei porquê fiz dois buracos, mas primeiro vamos colá-lo na parte de papelão! O que eu já fiz! Furos longitudinais e redondos! Gostaria que funcionasse com a louça da mesma forma! Então, agora precisamos colar estas duas paredes de papelão! Agora precisamos de um pouco de magia! Bem, e por que não? Hop! Pronto! É uma pena que você não possa fazer o mesmo com o prato sujo, certo, Semi? Está bem, está bem, Su! Eu vou lavá-los! Assim está melhor! Vamos colar nosso papelão muito perto do furo longitudinal! E aqui está a quarta parede! Você não esqueceu disso, não é mesmo? Não, eu estava prestes a colar! Você sabia que existem cerca de 160 tipos de camaleões? Quase a metade deles vive em Madagascar! Posso imaginar que os insetos locais não estejam muito felizes por ter tantos camaleões para caçá-los! Então nossa base está pronta! Vamos nos apressar e colocar nosso camaleão lá! Eu já apliquei cola nos pés! Sim, nosso camaleão já está cansado de esperar! Acho que fiquei um pouco pegajoso! Vou deixá-lo por alguns minutos! Certo! Estamos quase na fase final! Então, pessoal, fiz uma alavanca dupla para nosso mecanismo a partir de um palito de picolé, uma peça redonda de papelão e um palito de madeira! Só precisamos cortar um pouco o palito e colar tudo! Ah, que tipo de construção esquisita é essa? Você se lembra que fizemos algo para o camaleão se mover? Isto é a mesma coisa! Desse jeito... Você está dizendo que teremos que alcançar o interior do brinquedo toda vez e pressionar o palito para o camaleão colocar a língua para fora? Não! Logo você vai ver! Eu já disse que se trata de um brinquedo autômato! Aqui! A alavanca está funcionando! Sim! E se tivéssemos que alcançar dentro do brinquedo o tempo todo, isto não seria mais um anti-estresse! Certo! E obrigada pela parte que estou colando agora no buraco redondo! De nada! Mas para que serve? É um pódio para a presa do camaleão que ele vai caçar! E esta parte também é para a presa? Certo! Vamos inseri-la aqui! E aqui está a presa de verdade! Pobrezinha! Mas é a lei da natureza! Não há o que possa ser feito! Só precisamos colar um pequeno ímã para que o mecanismo funcione como um relógio! Mal posso esperar para ver este relógio! Nosso brinquedo vai funcionar assim! O camaleão não sabe, mas já há um caçador! Obrigada! Eu precisava da bússola! Tanto para caçador! Ok! Agora precisamos fazer um mecanismo para que o nosso brinquedo funcione automaticamente! O caçador está de volta! Para fazer disto um brinquedo autômato, vamos precisar de várias rodas de papelão! Não vou nem tentar mais! Aqui, nosso mecanismo de giro está quase pronto! Me faz lembrar um pouco de uma caixa de música! Também gira da mesma maneira! Sim, Sammy, realmente se parece com uma! Vamos girar os personagens do nosso mundo animal assim! Mas vamos deixar esta parte de lado por enquanto e trabalhar nesta! E por que precisamos dela? Esta parte com uma borda cortada irá girar e controlar um dos nossos brinquedos! Então precisamos de outro como este? Eu faço! Ótimo! Faça uma igualzinha! Então, pessoal, nós quase terminamos nosso brinquedo autômato anti-estresse! Agora precisamos anexar a segunda parte que o Sam fez! Um controla o camaleão e o outro a presa, certo? Sim, Sammy, correto! Um pouco mais tarde, vamos colar as duas rodas, para garantir que eles permaneçam no mesmo lugar e não deslizem! Enquanto isso, cobriremos o buraco com outra peça de papelão! Ah, tantas peças redondas! É importante não confundi-las! Sim, é porque temos um mecanismo de giro! Não podemos fazer sem círculos! Então eu preparei os olhos do camaleão! Vamos colá-los imediatamente! Estes são os toques finais! A propósito, Sue, a língua de um camaleão pode se esticar em um comprimento maior do que seu próprio corpo! É por isso que ela é tão boa em capturar presas! É a mesma coisa com o nosso brinquedo, Sammy! Como será que a língua dele cabe na boca? Ela se enrola como um rolo de papel! A língua de um camaleão captura os insetos em uma fração de segundo! Não é à toa que a presa parece assustada! Agora vamos acrescentar um pouco de decoração! Certo! A beleza é o melhor para lidar com o estresse, Suzy! Uau! Que pensamento sábio, Sammy! Quando se estuda a natureza, não se pode deixar de ficar mais sábio! Por exemplo, entendi que o tempo é relativo! O que é um camaleão que se estuda a natureza, não se pode deixar de ficar mais sábio! O que é um camaleão que se estuda a natureza, não se pode deixar de ficar mais sábio! Veja, você estava agitada, colando e eu estava sereno, como sempre! Sim, Sammy! É bom que você tenha entrado no clima filosófico só agora! Caso contrário, ficaria sereno durante todo o artesanato, enquanto eu estava ocupada trabalhando! Mas eu estou feliz por você ter me ajudado! Graças a você, criamos este artesanato super rápido! Aí está! Estamos quase terminando! Mais um toque final! Mais rápido que a língua de um camaleão! Então, Suzy, devemos soltar o camaleão? Aqui vamos nós! Ai, eu posso assistir isso pra sempre, Su! E agora vamos testar o verdadeiro trabalho do nosso brinquedo anti-estresse! Eu não entendo! Acabamos de testá-lo! Sam, lava a louça, por favor! Sim, claro! É pra já! E o que é esse teste? Acabamos de fazer isso, sem mais estresse! Ah, certo! Mas para se livrar do estresse de vez, amigos, dê um polegar pra cima neste vídeo! Sim, pessoal! Obrigado por assistirem até o final! Tentem fazer vocês mesmos este brinquedo! Será um grande acréscimo à sua mesa! Inscrevam-se no nosso canal! Então vocês não vão se estressar porque perderam alguns de nossos vídeos! Estão indo! É hora de lavar a louça! Ah, sim! É definitivamente um brinquedo incrível! Tchauzinho! 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 Amém.